A gente começa lá nas alturas, hein? Os integrantes da 6ª Base Aérea de Aviação do Estado, a 6ª BRAVE, aqui de Poços de Caldas, participaram neste mês de diversos treinamentos para atuar em situações de enchentes ou catástrofes. Olha que imagem bacana, hein? Segundo a 6ª BRAVE, por conta do período chuvoso, que já foi iniciado, né? Já teve aí o início da possibilidade de enchentes, inclusive. Agora tá chovendo pra, né? Muito. Tá chovendo muito. E há uma possibilidade de enchentes. E esse pessoal tá sempre preparado, passando por treinamentos. De acordo com a equipe da 6ª BRAVE, durante esse período foram executados 3 estilos de manobras. A primeira delas foi o embarque no pairado. Deve ser difícil demais você dominar. Olha aí, esse é o embarque pairado, olha lá. Não deve ser fácil, não. Ele aproxima e embarca a vítima, que está ilhada, por exemplo, em uma plataforma de teto de um veículo, telhado. Aquela pessoa que sobe ali, tá começando a enchente, igual eu que não sei nadar. Eu vou pro lugar mais alto, né? E aí passa naquele cesto. E aí quando a aeronave segue o voo ali, é muito bacana isso. Bom, não é possível a aproximação da aeronave. Então o resgate é feito com um cesto, né? Como você viu ali, ele fica acoplado ao gancho da aeronave. A terceira manobra é a extração vertical com maca. É uma ação que simula a extração de uma vítima com trauma de um local de difícil acesso até um local onde seja possível a chegada da equipe médica, né? Ou para que possa embarcar no interior da aeronave, né? E o transporte ali até o hospital. Muito bacana. Um abraço ao sargento Alex e a toda a equipe da 6ª BRAVE. O pessoal está lá na Zona Sul agora acompanhando o plantão da tarde. Eles são plantonistas de carteirinha.